Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um vídeo de glitter aqui no canal galera Esse jogo com essa música que ficou espetacularmente espetacular Tô jogando aqui com esse... Se liga galera, se liga, se liga, vou cortar um... Aqui é minha anarquia rapá, entro no meio dos dois e corto o Jean Wyllys porque eu sou maluco Galera, eu escolhi aqui jogar com cocodile, crocodilo, cocodile Por causa daquele crocó de lã que teve lá no Canadá, gigantão E cara, eu acho que ficou uma skin muito bonitinha, essa skin verde E vamos jogar com ela, vamos dar aula Ai, quase que eu vi, maldito azul, sai Vamos botar uma corridinha galera, vamos ver quem é bom então Tu é bom então? Tu é bom? Tu é bom? Então vem cá então, sai Google! Calma galera, vamos manter a calma aqui, vamos manter a calma Esse Google maldito quase conseguiu dar uma circulada na gente Cara, eu quero circular o maior número possível Opa, massinha, alminha, alminha de grátis Olha o marromzinho de novo Eu vou atrás dele galera, eu vou atrás do Badge Eu vou atrás do Badge porque eu sou destemido Ó, ó, vamos lá Vem cá Lucas Nen, 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 nen Canto, rimo, danço e corro Nen, 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 nen Eu vou atrás desse Badge Nen, 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 vou dar um soquinho Vem cá, vem cá agora Agora já era galera, agora já era Ui, ui, ui Aaaaaaah Eu sou o Deus desse jogo, rapaz Eu falo, eu sou o Rei Eu sou o jogador deslidero e melhor do mundo Uhuuu Haha moleque Sai daí Eu já tô blindão já galera Já tô blindão, não tô no ranking ainda Mas tô blindão, tô com 11 mil de massa Galera Vocês tão assistindo, tão gostando Tão se divertindo com os cortes Tão aprendendo, deixa aquele super like É muito importante aqui no canal Eu agradeço, vamos tentar comer um pouquinho Nessas alminhas, tá perigoso O apoio de vocês galera, é muito bom Aqui no canal, vamos fechar todo mundo Galera, vamos fechar geral Maldita música Ah cobra coral Se ferrou, se liga, se liga Se liga, tá preso Tá preso rapaz Olha eu fazendo maldade, ainda como um cadinho Da alminha ali do lado galera Beleza, temos essa coral E temos a verde lá em cima Pra tentar fazer alguma coisa aqui Ó a verde já foi Que música envolvente Quem curtiu essa música galera Deixa aí nos comentários Caraca, essa música é fera Demais, 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 demais Vamos matar essa cobrinha coral Antes daquela cobra da Google Boa Vem aqui tentar nos cercar Porque eu acho que aquela cobra da Google Tem dimensão Pra nos rodear galera Vamos dar uma esticadinha E voltar e papar o resto da massa Pronto Se a galera quiser sugerir música galera Esteja à vontade Deixem nos comentários O que a gente pode trazer De música bacana Aqui no canal Então vem cá então Azulzinho, vem cá então Bom, eu quero ver se consigo Circular alguém Já estamos ali em quarto No ranking galera Cocodilho Extreme Moleque A gente é bolado 16 mil de massa Perdão Cara, a gente tá grande velho Como que a gente tá tão grande A gente tá em quarto ainda Meu Deus Esse server aqui também é bom galera Esse servidor aqui também é bom Aquele IP que eu passei pra vocês No vídeo de ontem galera Eu não consegui entrar mais nele Essa galera flodou tanto Que tá impossível de entrar Eu vou comer as alminhas E vou morder Eu sou mito Viu, 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 viu Eu tô de hack Eu não posso falar que eu tô de hack não Senão a galera acredita Caraca E toda vez que eu falo que eu tô de hack Eu morro Eu nunca mais vou falar Ai eu tô de hack Não tô nada galera Isso aqui é pura habilidade Sensualidade E jogabilidade Ai caraca Vamos guardar esse vermelhão então aqui agora Bolado Ai caraca Vamos desistir não galera Na corridinha Na corridinha Na corridinha Vai, vai, vai Agora vai dar hein galera Vai, 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 vai Ah não Maldito bote de esterco Ah vai tomar banho Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui então Muito obrigado por assistir aquele super abraço Fiquem bem Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go